Bom, e nós voltamos a falar então sobre a greve dos professores. Primeiro vou pedir desculpa aí para o nosso telespectador, por causa da minha voz, hein gente? É função da gripe que nesse final de semana não deu trégua não, viu? Bom, a gente vai à primeira participação, mais uma participação ao vivo por telefone. Alô, quem fala? Alô. Oi, é quem? É Elisiane. Ô Elisiane, você fala de onde? De Rio do Sul. De Rio do Sul. Qual a sua posição então, sua opinião sobre a greve dos professores? Está na hora de terminar ou o governo precisa também tomar outras atitudes para realmente aplicar o piso nacional? Eu acho que o governo precisa sentar e repensar essas coisas que eles estão apresentando para os professores. Eu sou totalmente a favor aos professores continuarem a greve. Eu acho que eles têm que insistir em receber os direitos deles. Porque professor ensina. Se não fosse o professor, não existiriam as outras profissões também. Então, eu acho que eles têm que sim lutar pelos direitos deles. Se tiver que fazer greve dois, três meses, vamos fazer greve dois, três meses. Eu não sou professora. Eu tenho o meu irmão que ele estuda numa das escolas que está em greve. Eu acho que ele está sendo prejudicado. Mas eu acho também que os professores merecem receber o que é necessário para eles terem uma vida, um lazer também com os seus familiares, com a sua vida pessoal. Eu acho que eles merecem receber os direitos deles. Ok, Elisiane. Obrigada pela sua participação aqui no Repórter Comunidade. Jairson, a gente vê a manifestação da população a favor da categoria, mas como a gente viu no bloco anterior, a indignação de alguns pais, de familiares. É realmente a consequência da greve. Até que ponto será que os pais vão aturar a greve, enfim, vão entender o lado do professor? Acaba se esgotando a paciência. Eu queria dizer para todos os que estão nos vendo, mas especialmente para a Débora e para a Sueli, que ligaram antes, que, acima de tudo, mas que seja, assim, muito claro para todos, que, acima de tudo, a nossa luta é pela qualidade da educação. Quando nós estamos, quando nós estamos em greve, nós estamos em greve, num primeiro momento, pela nossa questão salarial, mas, acima de tudo, pela qualidade da educação. Escola não pode ser depósito de criança, escola não pode ser o lugar onde as crianças ficam, porque não tem outro lugar para ficar. Escola é lugar de educação, e educação se consegue com investimento, com salário adequado, com investimento em estrutura física, educação se consegue com, de fato, atenção, e não da maneira como a gente tem visto no estado de Santa Catarina nos últimos anos, nas redes públicas como um todo. Então, quero deixar bem claro, assim, de que nós sabemos das nossas responsabilidades, nós sabemos aquilo que nos compete e aquilo que nós teremos por consequência, tanto no sentido salarial, de corte de pagamento, de retaliações, mas, da mesma maneira, nós queremos dizer que não há outra maneira. Se nós estamos em greve, é porque toda a conversação que nós tentamos, desde o início de 2008, quando foi, desde lá de 2008, de agosto de 2008, quando foi aprovada a lei do Piso, nós não conseguimos avançar em nada, porque nós temos governos que entendem que o dinheiro da educação é um gasto excessivo, que utilizar dinheiro na educação é gastar excessivamente, e não entendem que dinheiro da educação é investimento no futuro. Se nós estamos em greve, comunidade rio-sulense, comunidade do Alto Vale, é porque não nos restou alternativa. A responsabilidade da greve não é nossa, a responsabilidade da greve é do governo do estado, é dele que os pais têm que cobrar o final da greve, é da gerência de educação que os pais têm que cobrar o final da greve, é do secretário de desenvolvimento regional que os pais devem cobrar o final da greve. Tão logo o governo nos apresente algo palpável, justo, correto, dentro da lei, nós retornamos à sala de aula, nós compensaremos os dias perdidos, mas a responsabilidade da greve e do final da greve não é nossa, é do governo do estado. Nós vamos a mais uma participação, a última participação ao vivo por telefone. Alô, quem fala? Não tem ligação? Então tá, Paulo Sérgio, a gente tá comentando aqui justamente sobre essa questão da impaciência, principalmente dos pais e até dos próprios alunos, por isso já até se cogito uma mobilização também aqui em Rio do Sul. É verdade, Estela, olha, para amanhã, pais e professores que já estão também num acordo e também os alunos já estão se preparando para essa mobilização. A ideia é chamar a atenção dos governantes, principalmente nas secretarias regionais que são representantes do governo do estado e que ainda não têm o recurso da educação descentralizado para facilitar também as negociações.